Firmar o buraco da Vila de Mar E filmar também A rua da Vila de Mar Pode filmar que não tem medo não Pode filmar que eu estou falando a sua verdade Firmar o galpão que está só o buraco A televisão virante é só estar aqui para ganhar dinheiro É uma empresa para ganhar dinheiro perto dos nossos trabalhadores Pode filmar que eu estou falando Se quiser mandar me processar também que procede